X-Thor, proteção extrema para esportes extremos. O ciclismo é um esporte popular e sua variação de estilos permite que este esporte tenha um público muito eclético, indo das crianças até os mais velhos, dos radicais aos velocistas. O Sport Time, durante o ano de 2012, mostrou algumas faces diferentes do ciclismo. A mais inusitada foi o ciclocross. Na verdade, o ciclocross é uma das mais antigas modalidades de ciclismo. O primeiro campeonato amador foi na França, em 1902. Praticada com uma bike específica, os atletas percorrem um caminho duro, em trilhas acidentadas, subidas, escadas e toda a adrenalina da aventura. No Brasil quase não se ouve falar de ciclocross. A prova com o circuito fechado aproxima o público dos competidores. É possível acompanhar todo o percurso e não errar um pneu furado. Nesta hora, não adianta lá se vão posições por conta do conserto. Por isso, a bike original dessa modalidade possui algumas características próprias. A bike de ciclocross é uma bike específica, mas poucas pessoas têm aqui no Brasil, né? É por ser um esporte muito... não digo raro aqui, né? Porque fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, já é um esporte bem popular, já existe há vários anos, né? Você comprou a tua bike porque você participou de algum evento, você já conhecia essa modalidade? Como é que você chegou nela? Eu morei um tempo fora, né? E como eu te falei antes, lá é uma coisa que acontece muito, principalmente no inverno, né? E tinha a corrida de ciclocross. No início eu corri com mountain bike, né? E aí eu corri, gostei, vi que é um negócio bem bacana, diferente, que você faz num circuito fechado no inverno, né? O circuito lembra um pouco do cross country, né? Lembra bastante, assim, como mountain bike, pra quem pedala mais, é mais fácil, é melhor, né? Eu acredito pra quem anda de mountain bike, né? Que anda em cross country, tem uma grande vantagem, né? Porque é bem técnico, as curvas, os morros, as descidas, tudo lembra muito mountain bike, né? Que é uma mistura de speed com mountain bike, né? Quais são as principais diferenças? Porque a olho nu a gente percebe o pneu, que é um pneu diferente. Mas quais são as diferenças principais das duas? É, como você comentou, o pneu tem garras, né? Ele é bem mais largo, se você comparar ali. É o garfo também, ele é bem mais alargado em cima aqui, né? E o freio cantilever, pra em caso de lama ou coisa assim do tipo, né? O quadro tem uma pequena diferença também na geometria do quadro. O sistema de cabos aqui, o freio, geralmente é embaixo aqui. E nessa eclo-cross é em cima, porque no fato de você ter que carregar a bike, né? Fica mais fácil também. Até aqui no freio dianteiro também, o sisteminha pra não travar com lama, porque geralmente, como essas bikes são, as corridas acontecem mais no inverno, tem muita chuva, barro, né? E é isso aí, o freio, a relação de marcha é bem diferente também. Uma bike de speed é 52, 40 e poucos, e aqui é 46, 36. Então ela é bem mais reduzida, ela gira mais, né? O pneu. O circuito lembra muito o cross country. Pode possuir obstáculos naturais e artificiais, com alguns trechos que só se passa mesmo carregando a bike nas costas. Um esforço incrível, muito equilíbrio, explosão e total domínio da bike. É emocionante. Como poucos têm a bike específica, a prova que aconteceu no No Sol Bike Park colocou os ciclistas do mountain bike com as bikes estradeiras para experimentar o ciclocross. E foi com os pneus fininhos e muita coragem que eles aceitaram o desafio. E aprovaram! Vamos torcer para que em 2013 a gente possa ver mais ciclocross por aqui. A bike estradeira deu show em 2012. Ela apareceu brilhando em provas de pista, no triatlon e no ciclismo de estrada, como nesta prova que o Sport Time registrou em Campo Largo, a primeira etapa do Campeonato Metropolitano de Ciclismo de Estrada, que reuniu 112 atletas. É cada vez mais comum a gente ver ciclistas nas estradas do Estado. Isto porque além de haver uma conscientização maior dos benefícios da prática esportiva, o acesso a equipamentos e acessórios se tornou muito mais fácil. O ciclismo de estrada talvez seja a mais clássica de todas as modalidades do ciclismo. E talvez a mais prática para se treinar. Você vem de onde? Aqui, Ivaiporã. Você só pedala em ciclismo de estrada mesmo ou você também faz um mountain bike? Não, não faço mountain bike. O tempo da gente é curto, né? Dispunidade de tempo para treinos, provas e tal, a gente só faz o speed mesmo que é mais prático, digamos assim, né? Pega, sai de serviço, pega bike, dá uma voltinha, um treino de duas horinhas e já volta para casa. Muitos atletas de fundo e meio fundo do ciclismo de pista participam de provas de estrada como esta, provas que também pedem muita resistência. Para facilitar o trabalho do atleta, a relação de marchas é importantíssima. A também chamada transmissão é responsável por determinar o esforço necessário para que o ciclista possa imprimir a velocidade desejada. Mas em subidas impiedosas, se o atleta não estiver muito bem preparado, o resultado não vem, mesmo que a bike seja perfeita. O fundamental realmente, como é uma prova específica de montanha, você tem que treinar basicamente a força muscular, né? Porque se você não fizer força, você não consegue subir, né? É uma força aliada à resistência, até porque o circuito aqui é duro, ele é bem duro, você desce a 70 por hora e sobe a 20, 25, se você estiver bem condicionado. Então, você tem que treinar bastante a força, muito mais especificamente a força muscular de resistência. Porque tem subidas aqui íngremes de 3 quilômetros, com inclinação aí de 15%. Então, é muito duro. Em seguida, você vai ver um pouco da modalidade Downhill, treino e competição. Tem muita adrenalina no próximo bloco, não saia daí! Instituto de Beleza François Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros 333, bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Jaqueline Borges Fitness Wear. Aqui, o seu verão fica ainda melhor. Venha conhecer a Moda Praia 2013. Cores e tendências para deixar você ainda mais bonita na praia ou na piscina. Na Jaqueline Borges, você monta o seu biquíni como quiser. Escolha a peça que melhor veste o seu corpo e sinta-se linda neste verão. Jaqueline Borges, a moda de uma vida saudável. Meu nome é Paulo Schiocchetti e eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de massas caseiras. Eu comecei a nadar em 1973 e desde 79 eu nado aqui na Escola Amaral. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Atenção organizadores de eventos esportivos. Conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br. Vem. Vem. Vem.